Ata Páscoa! Ata Páscoa! E o malão tá? Ata Páscoa! Perkele! Ata Páscoa! Ata Páscoa! Ata Páscoa! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Você pode fazer outro outro lado, se não esteja secair. Um, um, não vou. Ih, 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 ih! Você é um cara de um cara. Você é um cara de um cara. Você é um cara de um cara. Você é um cara de um cara de um cara de um cara. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. . 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 Tchau, tchau. 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 Ei, satana. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.